Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. SESC, educação que conduz para o futuro. Claro, no Shopping Três Lagoas. Povo de Três Lagoas, chegamos ao último programa de 2023. Mais o ano que passamos juntos na hora do almoço, junto com você. Como foi bom ter você aí do outro lado. Como foi bom ter você aqui do meu lado. Bom dia, Mari Verdan. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia para a nossa audiência maravilhosa. Nessa última sexta-feira do ano, 29 de dezembro de 2023. Gente, o último sextou do ano. Realmente, 2023. Foi incrível, Israel Espíndola. E muito obrigada também, né? Por você que fez parte de 365 dias aqui com o pessoal. Muito psiquiatra que agradece. Ah, cara, nem foi tão assim. Não, nem perdeu a piada. Ah, eu sei. Posso perder a amizade. Sempre. Mas a piada eu não posso perder. Ah, o pessoal de casa já sabe disso. Pois é. Muito bem, dona Mari Verdan. Já no programa de hoje, é claro que nós iríamos fazer a nossa retrospectiva. Vamos falar aí dos assuntos que bombaram, né? Em 2023, né? Vamos rever algumas das milhares de matérias que produzimos para manter você bem informado. Vamos fazer juntos a nossa retrospectiva? Bora! Estou pronta, gente. Olha, nesse ano de 2023, fomos nos bairros de Três Lagoas mostrar, né? Os perrengues que a população enfrenta, ano após ano. Pois é. Em tempos de chuva, é barro, é lama, é reclamação. Em tempos de poeira, é de seca, né? A poeira, a sujeira e as queimadas nos terrenos baldios. Você está lembrado? Lembra? Muito! E como? Mas, daquelas fuligens que vinha, a roupa estava limpinha no varal, vocês viravam as costas como estavam? Cheio de fuligens, de fumaça. E entra ano, é o que nós falamos, né? Ah, meu Deus do céu. Sai ano e entra ano, a gente fala, não coloque fogo, não tem fogo em terrenos baldios. Mas aí é a mesma coisa de falar assim, ó, vai lá e coloca o fogo. Mas vamos falar também de sonhos para 2024, os planos, né? A expectativa, principalmente para quem fez aí a aposta da Mega da Virada. Já estou pronta para receber meu prêmio. Olha, e amarelo. O amarelo é ouro. O ouro é grana. Exatamente. Olha só. Ó, mas vamos ser sinceros, a gente está na última sexta-feira do ano, vamos ser sinceros. Vamos. Como sempre, né? Ó, isso aqui não é o que vai te deixar rico não, viu? Você que não levanta às 7 horas da manhã, bate o seu cartão ou às 4 horas da manhã e fica até às 18 horas trabalhando, não. Então, isso aqui dizem, né, que dá sorte, ajuda. Então, a gente não acredita, mas também não duvida, entendeu? Exatamente. Acreditando, desacreditando, é melhor seguir o mundo e deixar as coisas acontecerem. Não é mesmo, dona Mari? Isso mesmo, gente. Ó, passa para mim, porque o meu cupido não está, tá? Ele já cansou de 20 mil e 20 mil. Já está de recesso, já? E, dona Mari. Ó, vamos rever, então, gente, reportagens de economia, saúde, comportamento, né, tudo o que aconteceu em Três Lagoas e virou notícia. Pois é, mas nem tudo é festa, dona Mari, mais um caso de homicídio registrado aqui em Três Lagoas. Nossa. Na noite de ontem subiu, nós fazíamos o balanço, O início de dezembro começou com 14 homicídios, depois subiu para 15 e 16 e fecha 2023 com 17 homicídios. Olha isso. Quem tem os destaques do setor policial é ele, o repórter Alfredo Neto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de homicídios, crimes de morte. Um traslagoense morreu esfaqueado na cidade de Castilho, após, briga por conta de um celular furtado e, em Três Lagoas, um rapaz de 26 anos foi executado por pistoleiros. Daqui a pouco todos os detalhes dessas mortes registradas nas últimas 24 horas em Três Lagoas. É com você, Mari. Obrigada, Alfredo. Olha só, nós vamos falar aqui, Israel Espírita, dos prêmios, promoções. Meu Deus. Quantas pessoas, você já parou para pensar? Quantas pessoas passaram por aqui, quantas risadas, histórias, né, que nós ficamos sabendo. Então, é muito bom relembrar isso. Pois é, Mari. Relembrar isso. O Grupo RCN, em 2023, distribuiu mais de meio milhão de reais em prêmios. Olha isso. Teve bicicleta. Teve cesta. Teve. Teve ingresso para cinema. Sim. Teve jantar romântico. Teve também. Teve dinheiro vivo. Boleto. Boleto. Boleto estão quase todos pagos, que a gente pagou para você. E a cada sexta-feira, um sorteio aqui no nosso programa. Árvore de Natal. Árvore de Natal. Aí, na terça-feira, as pessoas passavam por aqui. Por aqui. Onde nós conhecemos cada um de vocês. Hora era para pagar um boleto, horas ia ajudar a contribuir na festa da família. Está aqui, ó. Grupo RCN paga meu boleto. Foi um sucesso atrás do outro. Teve só anda, pé, quem quer. Enfim, o grupo RCN, quando falou que é promoção e festa, aí vai com tudo. Isso mesmo. Muito bem. E olha, sem contar e fechando com chave de ouro, o nosso reality. A sexta edição do nosso reality show. Essa ronda é minha. Mais um ganhador. Semana passada, a gente estava aqui ansioso, né, para começar. Lembra? Você estava aguentando. Nós estávamos aqui com o Silvano. Que foi o campeão, bicampeão do reality. E olha só, já passou uma semana. Pois é. Wagner também estava aqui conosco, lá da Honda Moto3. Então, assim, fechamos 2023. Só gratidão por tudo. Por tudo. Sabe, Dona Mari, eu vou confessar para você que eu não gosto muito desses programas. Eu não gosto. Você se emociona, né? Demais, demais, demais. Sou uma pessoa... Pode parecer que não, mas é quando a gente faz esse balanço, a gente vai lembrando. Lembra? Lá em 2023, a gente falando dos meses de janeiro, depois veio o carnaval, semana santa. Sim. Quanta sexta-feira nós tivemos aqui, às vezes, levando a informação triste, ruim, que nos impactava. Horas fazendo você rir, se divertindo. Enfim, 2023... Voou. Põe as crianças na sala. Tira as crianças da sala. Gente, que ano fantástico foi 2023. Foi, Israel. Foi um ano, assim, que tivemos várias conquistas, né? Alguns desvios, porque a gente sabe que acontece, mas o foco era o mesmo. Terminar 2023 com saúde, com trabalho, né? E com vocês aqui com a gente. Principalmente com vocês aí do outro lado. Então, a partir de agora, pegue o seu celular e mande pra nós a sua foto da sua família. 3509-7500. Vai lá no Facebook da Cultura TVC ou no Facebook do JP News e lota de mensagens. Estou aqui no bairro, na Vila Aro, estou aqui no Santos Dumont, estou no Novo Oeste, no Flamboiã. Não importa. Participe conosco deste que é o último TVC agora de 2023. O último, porque 2024, eu, Israel Espíndola e toda a nossa equipe estaremos aqui pra levar a informação até você. As oportunidades que a gente sabe que você também encontra aqui. E muitos prêmios, muitos prêmios pra você. Muito bem, dona Mari. Sendo assim, TVC agora... Está no ar. TVC agora. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas, com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto em frete grátis. Fique ligado, pois em breve, o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, quinhentos e sessenta e seis. Esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora. www.petdoginbox.com.br Dog in Box, seu supermercado animal. Ofertas de fim de ano, Lojas G. Tem brinquedos com preços imperdíveis. Bola de futebol costurada ou de bolas, só R$19,99 cada. Boneca Sonho Azul, de R$99,99 por R$59,99. Cavalo Upa Upa Musical, só R$59,99. Parcele suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros, nos cartões. Ofertas de fim de ano, Lojas G. A Gigante do Selar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora. Num novo endereço, Avenida Total do Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial pra você, cliente. Isso mesmo pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano tá aí. Vem aqui e encontre os produtos e as novidades pra deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho, cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Frata Tibere, no centro e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. Um nome forte em tintas. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados por Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC, o futuro já está pronto para mim. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. Sol, muito sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite são as previsões para esta última sexta-feira do ano. Gente, o dia começou ensolarado, registrando já 25 graus. E a máxima chega aos 39, junto com a chuva. É, tem previsão de chuva para esta tarde em áreas isoladas aqui em Três Lagoas. Vamos conferir como estava o tempo hoje de manhã aqui em Três Lagoas. Olha só, solzão. Sol e mais sol em Três Lagoas, né? Três, mais ou menos, para cada um. Já com 25 graus, iniciamos aí a sexta-feira. Calor, muito calor. E chegaremos até os 39 graus. Céu aberto, né? Em algumas áreas aqui, pelo menos no início da manhã. Céu aberto, só o sol aí mesmo reinando. Sábado e domingo, gente, tem previsão de chuva rápida aqui em Três Lagoas. E as temperaturas não ultrapassam os 35 graus. Vamos saber, então, como que fica a previsão nas outras cidades que compõem a Costa Leste, né? Vamos aqui, então, no nosso painel. Olha só, Três Lagoas, mínima de 27 e máxima de 36 graus. Brasilândia, mínima de 27 e máxima de 36 também. Água clara, mínima de 26 e máxima de 35. Em aparecida do tabuado, olha só, vamos ver como que fica por lá. Mínima de 26 e máxima de 35. Paranaíba, mínima de 27 graus e máxima de 36. Inocência, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Então, olha só aqui, gente, Paranaíba já inicia quase com 30 graus de calor. Olha isso, e a máxima, 36 graus. Essas serão as temperaturas, né, pro último final de semana aqui na nossa região, na Costa Leste. Israel Espingla. E a gente começa a nossa retrospectiva justamente falando deste período de verão, calor e chuvas fortes. E com as mudanças climáticas, acontecem muitos perrengues. Bom, nós, durante 2023, fomos até as ruas mostrar esses perrengues. A reportagem da Beatriz Benedetti. Eu estou mais do que preparada para a chuva aqui de Três Lagoas. Estamos em janeiro, ainda é verão, mas o tempo está instável aqui na cidade. Não é incomum a gente sair com o calor e voltar para casa pegando uma garoinha. E quem anda de moto, às vezes quem vai para o serviço, pode passar por alguns perrengues. Então, vem comigo para descobrir quais são os perrengues dos Três Lagoenses com esse tempo. A gente que anda de moto, né, quando chove, geralmente algumas ruas alagam, né. Então, aí fica muito difícil para a gente transitar, às vezes chega atrasado no serviço. E é o tempo, né. Às vezes está calor, às vezes chove e a gente não espera, né. Mas como se proteger? A dona de casa, Noêmia de Oliveira, não tem vergonha de desfilar pelas ruas de Três Lagoas com o seu guarda-chuva. E ainda é uma grande defensora desse tempinho chuvoso. Ah, esse tempinho fresco é melhor, né. É mesmo com a chuva. É melhor, porque o calor está demais. Já o aposentado, Jerônimo Mariano, tem outra ideia do que fazer quando está esse clima. Ah, eu ou fico em casa ou, né, ou quando sai, sai de carro, né. Só para tomar bem pouquinho a chuva, para não molhar os cabelos. E Jerônimo ainda conta que o clima chuvoso contribui para o aumento do apetite. Ah, isso aí é um bom convite para a gente engordar, porque sempre abre o apetite, né. Mas e para aqueles que andam de moto e precisam chegar no trabalho? Com certeza já passaram por algum perrengue. Pamela de Sousa é atendente e usa sua motocicleta para chegar até o serviço. Ela conta como faz com as chuvas de Três Lagoas. Então, é bem complicado, porque eu tenho uma moto, né. Então, todos os dias eu venho trabalhar, eu ando uma distância mais ou menos de 20 quilômetros por aí. Então, eu tomo, quando está esse tempo, a chuva não acerta. A gente põe uma capa, mas para mim é ruim andar com capa, eu não gosto, né. Aí a gente dá aquela equilibrada, né, para vir, poder chegar até o serviço, poder trabalhar, porque a gente precisa, né. Hoje mesmo a bota veio toda molhada, até marcou de água, já cheguei ensopada. Além disso, Pamela ainda deixa um recado para todos os motoristas. A gente até pede, né, pessoal que tem carro, veículo aí, dar uma atençãozinha para o ciclista na pista, né. Dá uma olhadinha assim, espera um pouquinho, principalmente lá no Jupiá, para a gente poder estar ultrapassando legal, todo mundo chegando bem, né. Porque quem tem carro não vai chegar molhadinho, agora quem está na moto vai chegar molhado. Mas estamos no verão e uma coisa que não pode faltar para o Três Lagoense se refrescar é o tereré. Porém, com esse tempo de chuva, a procura pelo item costuma diminuir. Amanda Carvalho é empresária e explica que apesar dessas vendas caírem, existe uma outra opção, que combina mais ainda com essa época chuvosa. As vendas nesse tempo, ela cai bastante, né. Então, assim, o que a gente tenta fazer? A gente tenta inserir as ervas de chimarrão, os acessórios de chimarrão, que tem aqui em Três Lagoas, não tem muito costume, né, de tomar o chimarrão. Mas aí, está tendo algumas procuras. Será que o chimarrão pode ser uma opção viável para o Três Lagoense? Quem ficou com vontade de introduzir essa nova bebida no cardápio já sabe, né. Bora aproveitar. E depois de escutar essas histórias, eu quero saber aí do estúdio, vocês já passaram por algum perrengue? Conta pra gente. É, e o final de semana passado, no Natal, muitos Três Lagoenses enfrentaram, não foi um perrengue não, foi um baita de um problemão. Nossa retrospectiva continua por aqui, mas antes, é claro que a Mari Verdam tem uma ótima dica pra você. Exatamente, pra você que é daqui de Três Lagoas, porque chegou a sua vez, é, de ter experiência Claro Fibra com uma oferta, gente, imperdível. 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses, isso mesmo. 500 megas por R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses, né. É a sua oportunidade, né, de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil e ainda curtir uma, a maior, a maior plataforma de streaming brasileira. Então, corre, aproveita essa oferta imperdível. 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não vai ficar de fora, né. Ligue para 0800 720 1234 ou acesse também claro.com.br. Vem pra Claro e faz o seu Multiclaro. Você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdante, segue a... Opa, segue com a retrospectiva? Não, agora a gente vai ao vivo lá para Campo Grande nos estúdios da CBN com ela, Karina, que está aí no plantão de Ano Novo. Bom dia, Karina. O destaque desta manhã aí em Campo Grande. Israel, bom dia a todo mundo aí em Três Lagos. Mas, ô Israel, quero saber o seguinte. Você já tem aquele colchão extra que fica ali guardado em casa para receber os parentes nessa época do ano? Sim, sim, tem. O pior é que tem de verdade mesmo. Em casa com muita criança, você sabe como é. Tem que ter vários colchões. Se não, já sabe. Mas por quê? Estou te perguntando isso, Israel, porque a nossa organização me acompanhou agora de noite, inclusive foi lá na rodoviária de Campo Grande e um dos destinos mais procurados aqui no estado, Três Lagos. Poxa vida, hein? Então, as pessoas que estão vindo para cá, sejam muito bem-vindos, né? E eu até estranhei mesmo, Karina, onde eu fui dar uma volta no centro, não tinha quase ninguém. Ou seja, agora vai encher de gente, né, dona Mari Verdana, que o pessoal está vindo. Está chegando. Está chegando para as festas. Que bom que estão vindo. Pois é, isso mesmo, viu? De acordo aí com a nossa reportagem, entre hoje e amanhã, cerca de 8 mil pessoas devem passar pelo terminal rodoviário aqui em Campo Grande, com destino a vários locais, né? Mas é claro que a gente faz aquela apuração. Quais são os destinos mais procurados? E aparece lá Três Lagos como uma das cidades mais procuradas pelos viajantes que estão embarcando aqui em Campo Grande. Por isso que eu estou dizendo para você, viu? Rede Hoteleira também se prepare aí em Três Lagos, que a galera está desembarcando. De hoje para amanhã, se preparem, que tem mais gente chegando por aí. É claro, para aproveitar as festas de final de ano, né? Muita gente gosta aí de aproveitar o momento também em família. Por isso, então, também a casa precisa estar ajeitada, né? Se, de repente, tem algum parente que está vindo por aí, abre espaço. Dá uma empurradinha no sofá, porque está chegando a turma, viu? E os principais destinos, além de Três Lagos, também estão Brasília, Corumbá, Cuiabá, Dourados, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia. Aqui no estado, além ainda disso, é importante a gente destacar que alguns dos destinos mais procurados também estão Ribas do Rio Pardo e Aquidauana. A gente conversou, inclusive, com algumas pessoas, né? A Isabela Duarte, mais especificamente, falando exatamente desta ideia, né? A Maria Eduarda Lavané, de 26 anos, ela que é médica, disse que passou o Natal em Bonito e está seguindo aí para Três Lagos. Por isso que eu estou falando para você, viu? Estou te avisando. O terminal rodoviário espera receber aí, durante este período, 26 mil passageiros. No total, entre as festas do Natal e do Ano Novo, deve ser de 105 mil embarques e desembarques. E por lá ainda, uma ação que é muito legal, que vale a pena a gente destacar, que além dessa chegada e partida das despedidas, ou então da recepção de quem está chegando neste terminal rodoviário aqui em Campo Grande, tem uma ação que está sendo realizada por lá, que é chamada Entre Rodas e Tampinhas que Cura. Isso mesmo, viu? Estão sendo coletadas tampinhas e lacres de latinha para serem revertidas em aquisição de compras de cadeiras de roda e atendimento às necessidades básicas de transporte, alimentação e remédios para famílias com crianças que lutam contra o câncer. Olha só que ação bacana, Israel, associando tudo isso, né? Esse momento de lazer, de descontração para muita gente, mas também com a solidariedade. Muito bem, Karine. Olha, se você não tiver uma programação para o final de ano, se quiser dar um pulo aqui em Três Lagos, você será muito bem-vinda, tá? Aproveita, pegue o ônibus aí já tarde, a noite está chegando por aqui. Karina, nós já falamos, né, aqui no nosso bate-papo aqui, agora pode sentar, puxa aí, pega uma xícara de café aí, vamos conversar aqui. Nós já falamos da cor de roupa, nós já falamos da ceia do Réveillon, e agora a pergunta, qual o momento mais marcante para você, minha amiga, neste ano de 2023? A minha chegada, essa é fácil, não é sempre mole, mole, a minha chegada aqui na Rádio CBN, fazendo parte agora do Grupo RCN. Eita, vendo? Conquista de um emprego. E eu lembro o dia que você chegou, falou, olha aí, a moça nova na rádio toca a notícia. Karina, muito obrigado aí pela sua participação, desejo para você um feliz 2024, que possamos estar assim, juntinhos aqui na tela. Apesar de 330 quilômetros de distância, mas diariamente estamos aqui um do lado do outro, levando a informação para este povo maravilhoso de Mato Grosso do Sul. Um beijo para você e um ótimo plantão, né? Já que estamos aqui de plantão no Réveillon, tá bom? Combinado, Israel, segunda-feira. Eu já convoco todo mundo, viu? A nos acompanhar a partir das 8 horas da manhã, aqui no Jornal CBN, Campo Grande, mandando muita informação, muita notícia para todo o Estado. Um beijo para você, Karina. Tá aí, direto de Campo Grande. Bom, a gente segue aqui ainda com a retrospectiva e vamos falar de uma novela aqui. Essa novela é essa aí, viu? Olha, mês a mês, um capítulo novo. Era, né? Estou falando da UFN3. Isso porque a Petrobras aí anunciou a retomada, né? A conclusão desta fábrica de fertilizantes nitrogenados. Vamos conferir. Cerca de 7 mil trabalhadores. Essa é a previsão da mão de obra para a retomada da unidade de fertilizantes nitrogenados da Petrobras em Três Lagoas. A obra de construção da fábrica foi paralisada em dezembro de 2014. Na época do pico da obra, mais de 10 mil pessoas trabalharam na construção da fábrica, período que garantiu o aquecimento da economia de Três Lagoas. Hotéis e demais estabelecimentos comerciais viviam lotados. Depois de vários processos e possíveis retomadas da fábrica, o que não se concretizou, agora existe uma nova expectativa de que a Petrobras retome as obras e conclua a fábrica. Na semana passada, a estatal comunicou que encerrou o processo de venda da UFN3 e que vai avaliar os próximos passos relacionados ao desinvestimento do ativo. A notícia aliada à declaração do novo ministro da Agricultura de que a retomada de fábricas de fertilizantes paralisadas no Brasil serão prioridades no governo federal, reacende a expectativa de conclusão da UFN3. Leonardo Kono é dono de dois hotéis em Três Lagoas e também vive essa expectativa de retomada da fábrica. A expectativa é muito grande, né? Infelizmente é uma novela que vem se arrastando há anos, né? Conforme a gente até havia conversado antes, um dinheiro público, né? Que foi investido bilhões, né? Infelizmente, além da obra ser interrompida, ela deixou, né? Uma dívida aí enorme. Então a gente espera, sim, que retome, né? Se possível, pague as dívidas com os credores, que infelizmente são vários, né? E possa fomentar e melhorar a economia, né? A gente sabe que finalizando essa obra tem a vinda das misturadoras, né? Que vem da UFN3. Então a tendência é que tenha uma melhora grande para a cidade. No período de construção da UFN3, era difícil encontrar vagas nos hotéis, não só de Três Lagoas, mas das cidades vizinhas. Na época da UFN3, a gente tinha muitos mensalistas, né? Muitos moradores que viam um período aí de três, quatro meses, ficavam durante a obra. Foi muito interessante, foi um período muito bom. Segundo o presidente da Abrazel, a retomada da UFN3 será importante não apenas para a rede hoteleira, mas para todos os segmentos do comércio de Três Lagoas. Essa daí é uma conversa antiga, né? A gente vem esperançoso há muito tempo. A hotelaria quase quebrou em Três Lagoas devido à parada da UFN3 em 2015, 2016. Então foi um problema muito sério para a nossa cidade, deixou um buraco muito grande, uma dívida muito grande com a nossa cidade. Então a expectativa é enorme, é só coisas benéficas que vão trazer para cá. O impacto da UFN3 talvez seja até maior do que essas grandes indústrias que a gente tem aqui. Então assim, a GRAM é esperançoso, vai trazer um volume de crescimento novamente para a nossa cidade. Na semana passada, o governador Eduardo Riedel participou de uma reunião com governadores e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para tratar de assuntos prioritários para Mato Grosso do Sul. Um dos assuntos foi a retomada e conclusão da UFN3. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, disse que a Petrobras tomou a decisão certa em encerrar a venda da fábrica e que a estatal tem condições de terminar a fábrica para então tocar a produção de fertilizantes ou então colocar a venda quando a unidade, enfim, estiver concluída. Tá aí então, né? A retrospectiva falando da UFN3 e a gente fica na torcida para que ela realmente saia do papel e tudo indica aí que ela realmente vai sair do papel. Agora vamos falar do factual, do de hoje. Na verdade, já pensando em 2024. Quando eu irei chegar aqui e falar para vocês tchau. Estou falando do prêmio da Mega Sena da Virada. De 550 milhões de reais foi para 570 milhões. Já pensou? E muitos Três Lagoenses, inclusive Joe, está nessa expectativa de levar essa bolada. Confira. A movimentação é intensa nas casas lotéricas de Três Lagoas. O vigilante Elias de Campo Brizola já se antecipou e fez a sua fezinha. Uma aposta só com os números que a mulher me mandou fazer. Eu já fiz o bolão, então ela falou, não, vai lá e faz esses números. Eu estou vindo fazer para ela. E vamos ver se der certo e quem sabe começar um 2024 melhor aí. Dá para fazer muito com esse valor, hein? Dá para fazer alguma coisinha. Se eu ganhasse, se Deus quiser permitir que eu ganhe, eu vou construir uma casa dos meus sonhos. A primeira coisa que eu vou fazer é construir uma casa. Uma mansão, então, né? Não, não tinha que ser uma mansão, mas é uma casa que dá para viver bem, confortável, sem muito luxo. Nossa, mas com 570 milhões... Não, mas daí tem os filhos para ajudar, né? Tem mais umas coisinhas, tem umas dívidas para pagar. Então, a gente vai ver o que for para fazer mais na frente. O pedreiro Daniel Afonso Natal também estava na fila para tentar a sorte. Ah, não tem, não sei quanto não. Eu pego o bolão, daí, cada dia que vem faz um, dois. E vamos lá tentar a sorte, né? O que você faria se você ganhasse 570 milhões? Ah, eu não tenho nem noção do que faria, viu? Mas se eu compraria um avião para viajar um pouco, eu compraria. Todos os anos você joga? Todos os anos. Já estou velho, já, 63 anos, jogando essa Mega Sena aí. Quem sabe dessa vez, né? Uma hora, né? Uma hora chega. O prêmio da Mega da Virada estava estimado em 550 milhões de reais, mas até hoje já chegou a 570 milhões de reais. E até o dia do sorteio, este valor poderá aumentar. Tendo na Mega da Virada, todos os tempos, 570 milhões. Eu acredito que deva ficar um pouco acima disso, mas não deve ser muita coisa, porque está tendo muita aposta, muita gente procurando, principalmente a compra dos bolões. Então, quem quer comprar os bolões, tem bolões à disposição, mas não deixa para a última hora, porque na última hora já não vai ter os melhores bolões. Você já vai pegar os bolões com menor probabilidade de prêmios, com baixas dezenas. Então, é importante pegar os bolões já antes, para que você garanta, talvez o prêmio, né? Quem sabe, pegando um bolão já leva o prêmio, ou fazendo seu jogo já leva o prêmio também. São 570 milhões e tem uma vantagem, não acumula. Alguém vai levar isso aí. Se ela não sair na Mega principal, ela tem que sair na quina. Se ela não sair na quina, ela tem que sair na quadra. O proprietário dessa lotérica, Enio Xavier, ressalta que é mais fácil ganhar quem aposta nos bolões ou em jogos feitos através de estudos. Veja bem, a aposta simples, ela tem uma probabilidade. Quando você melhora a quantidade de dezenas que você joga, a tua probabilidade se torna melhor. Ou seja, quanto mais dezenas você jogar, mais você vai ter chance de ganhar. Então, essa probabilidade existe. Você pode jogar hoje até 20 números na Mega Sena, ela tem 60. Você pode marcar de 1 a 60, você escolhe os números ali, pode marcar até 20 números. Só que essa aposta de 20 números custa 193 mil reais. Uma aposta só. Mas a aposta simples custa 5 reais. Mas ela pode sair tanto na aposta simples, como pode sair também no estudado. Mas o jogo com estudo, quer dizer, eu sempre falo assim, você estudou mais, você praticou mais aquilo ali, você tem um conhecimento dos números, você está estudando, está sabendo os números que estão saindo, você tem uma probabilidade melhor do que quem vem e marca ali, né? A vulsa ali chega e marca de qualquer jeito. Então, você tem uma probabilidade melhor quando você faz um estudo de jogo. E quando joga com mais dezenas é muito melhor. Jogo não é sorte, Enio? É sorte, mas eu digo sempre assim, atrás da sorte tem muito trabalho, tem muito estudo. Ah, fulano teve sorte, fulano está muito bem na vida. Mas espera aí, será que ele não trabalhou, será que ele não estudou, será que ele não correu atrás? O jogo não é diferente também não. É sorte, é sorte. Para os que ficam na dúvida, Enio ressalta que a Mega Sena é um jogo transparente e que em sua lotérica, por exemplo, já foram pagos prêmios. Além disso, ressalta que existe toda uma transparência por parte da Caixa. Eu sou extremamente suspeito de falar isso, porque, olha só, nós já ganhamos cinco vezes o prêmio principal na nossa lotérica, já pagamos cinco vezes o prêmio principal aqui na nossa lotérica e com o prêmio de sexta, de sábado, nós pagamos agora sábado passado, nós já acertamos 257 vezes, faltando um número para a gente levar o prêmio principal. Será que eu tenho sorte? Será que é sorte da nossa lotérica? Eu acho que não, acho que a gente faz uns estudos bacanas, a gente trabalha bastante para vender, para colocar um bolão melhor para o nosso cliente, com chance dele ganhar o prêmio, então acho que, assim, eu não tenho nem como falar assim, ah, eu tenho a desconfiança do jogo, porque será que alguém olhou lá e falou assim, ah, não, vamos colocar lá na lotérica do Enio, o Enio é bacana, vamos colocar lá ele, trabalhador, vamos colocar para ele lá. Então não funciona assim, eu acho que existe a sorte, existe o que eu falei para você, é sorte, é trabalho, é estudo, então eu dou aí um 33 para cada um para ficar meio no padrão. Todos os jogos existem a probabilidade de acumular, porque tem um índice, vamos falar da Mega Sena, a Mega Sena é uma chance em 50 milhões. Geralmente a última que deu, deu 4 ganhadores, o ano passado deu 4 ganhadores, então 5 ganhadores, desculpa, foi 5 ganhadores. Esse ano a gente está baseando mais ou menos em 4, 5 ganhadores, mas se saem alguns números diferentes do que vem nos estudos, do que está ali apresentando, ela foge, pode dar 1, pode dar 2, como pode dar mais de 10, depende dos números que vão vir, se são números fáceis, se são números difíceis, se são números médios, então para tudo isso daí a gente tem que estar sempre atento, tem que dar uma olhadinha, tem que fazer um estudo bacana. Em virtude da Mega da Virada, as casas lotéricas funcionam normalmente nesta sexta-feira e no sábado exclusivamente para jogos. 570 milhões de reais, Israel, espindou a pergunta que não quer falar. Estou aqui na calculadora, já que eu falo 570, menos o IPTU, menos o IPVA, menos o licenciamento, boa, menos a escola das crianças, que são 2, então aqui é vezes 2. É, rapaz, vai dar para pagar as contas, hein? Dá, né? Eu também ia falar agora, eu pago primeiras contas, o que sobrar, a gente está bom... Parcelar, né? É? Parcelo. 12 vezes sem juros? 12 vezes sem juros. Adoro. Menino do céu. 570, mas a gente não está falando de 570 mil reais. Preste bem atenção. Não estou falando de 570 reais. É. Estou falando de 570 milhões de reais. Milhões. Olha, chega a dar um negócio aqui no stand. Eu entrei no bolão da minha família. Aham. Entrei no bolão da família da minha sogra. Sim. Que eu amo muito. Beijo para ela. Beijo. Entrei no bolão da firma. Sim. Entrei no bolão da firma da esposa. Sim. E entrei no bolão do grupo de corrida. Sim. E ainda tem o... O bolão da associação dos cinegrafistas policiais. Tá, mas você esqueceu de um. De um? É, de 300 mil reais. De qual? Do MSCAP. Ah, do MSCAP também. Eu também. Que na outra semana vai ter... Você pensou? Fui um bom menino. Ei! Deus está lá de cima assim, você? Um bom menino? A gente... Oh, meu amor. Ah, pai do céu. O que você ia fazer, Mari Verda? É, o que eu te falei primeiro, pagar as contas, né? Que não são poucas. E o resto? O pobre só tem conta, né? E o resto? E o resto a gente ia o quê? Viajar. Luxar. Luxar. Luxar e luxar. E comprar roupas e sapatos e várias sacolas no shopping, sabe? E ir lá na... Como que é aquele lugar lá nos Estados Unidos? Também. Nossa, a Havan. Gente, amo a Havan. Olha a propaganda aí de Clássica. Mas, ó... Você ia no Times Square. Nossa, gente, perfeito. É isso. Nudou mais pra você vir bater na porta aqui do grupo. Consigo. Não, eu consigo. Não prego pra mim que eu cabego o dinheiro. Eu consigo. Você consegue gastar 10 milhões num dia? Num dia. Não, larga a mão, deixa esse dinheiro. Você consegue? Quero o prêmio. Consegue, gente. Pega lá no banco lá e cancela a rede social, cancela o Instagram, cancela tudo. E, ó, quem viu, viu. Não fala isso. Quem não viu, não vai ver nunca mais. Não fala isso, senão as pessoas vão descobrir que você tá milionária. Eu mesmo vou atrás de você, Fih. Se eu não ficar rico e você ficar, eu vou na sua casa. Quando eu ficar rico, haverá sinais. Não adianta me procurar lá no Facebook, que eu não estarei mais. Lá no Instagram, então, nem... Olha, vixi. Israel vai passar assim, abaixando o óculos na RAM. Qual que é a RAM que você falou lá, grandona? Não, eu não vou comprar a RAM, não. Vai, olha a cara dele. Não tá perto de RAM, não. Tem que mudar a minha carteira, cara. A RAM não precisa de carteira C. E daí você vai ter dinheiro pra mudar a carteira. Pra que não passar dinheiro pra carteira? Deixa a Bzinha lá. Você paga no motorista. Vou comprar um FIT1 ali e ficar sossegado. É, é verdade. E você aí de casa, faria o que com essa grana no bolso? Não sonhou, né? Fala aí pra nós. 570 milhões de reais. Ó, aproveita que por enquanto você ainda não paga pra sonhar. É. Entendeu? Aproveita. Então sonha. Já vai fazendo seus planos aí com esses 570 milhões de reais. E conta aqui pra gente. Porque vai que a partir do ano que vem, você começa a pagar um imposto aí pra sonhar. Entendeu? E se você quiser fazer o seu sonho se torne realidade, vá agora pras lotéricas que elas estão abertas hoje, né? E amanhã exclusivamente para os jogos de apostas. Isso aí. Tá bom? Muito bem, dona Mari Verdam. A gente segue aqui com a nossa retrospectiva. Intervalo. Porque no próximo bloco não sai daí não. Tem pulseira de prata. Oferta de fim de ano, lojas G. Tem brinquedos com preços imperdíveis. Bola de futebol costurada ou de bolo e só R$19,99 cada. Boneca Sonho Azul de R$99,99 por R$59,99. Cavalo Upa Upa Musical, só R$59,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Oferta de fim de ano, lojas G. A Gigante do Selar. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto e frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, 566, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box, seu supermercado animal. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919 1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 19,99. Ômega 3, 25,99. Talcão Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o Mundo das Tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro, 2543, no Jardim Primaveril. Telefone trinta e cinco vinte e dois, zero quatro nove oito. Mundo da Tintas. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Três cinco zero nove sete cinco zero zero. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. Três cinco zero nove sete cinco zero zero. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. Três cinco zero nove sete cinco zero zero. Do RCN. Juntos. A gente faz a diferença. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a dez minutos do Shopping Três Lagoas e oitocentos metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. A cultura é cem por cento modão. A TVC é cem por cento informação. E juntas, cultura e TVC, somos cem por cento você. Sem por cento você. Agora tá na hora, TVC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. TVC agora. E mais um caso de homicídio aconteceu na noite de quinta-feira aqui em Três Lagoas. Duas motos, quatro homens, diversos disparos. Claro, um corpo no chão. Características de crime de pistolagem. Pistolagem. A vítima, Richard Faria Dias, morreu na porta da sua casa no bairro Vila Verde. Alfredo Neto já está aqui comigo ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas. Alfredo, a informação tá contigo. É, Israel. Infelizmente, essa família acabou tendo essa trágica informação no período da noite de ontem, após Richard Faria, dias de 26 anos, ter alvejado por diversos tiros. Aproximadamente 10 tiros acertaram. Richard estava na frente de casa, tomando tereré. Acabou entrando para dentro. E durante esse momento que ele fechava o portão, quatro homens chegaram na frente da residência. Duas motos. Os garupos desceram, chamaram ele. Assim que ele abriu o portão, foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo. Richard já tentou correr para o fundo do quintal e entrar dentro de casa, mas não conseguiu dar mais que dois passos, já caindo sem vida. Aproximadamente 10 disparos teriam acertado o Richard. É o que acredita a polícia, já que no momento ali havia tantas perforações, ficava impossível de saberem quantos tiros de fato teria atravessado ali o corpo da vítima. Mas acreditam que 20 disparos de arma de fogo teriam sido efetuados, já que os disparos aparecem no centro de pistola. Não foram encontrados cápsulas no local, mas a polícia acredita que esse crime seja de pistolagem, já que em crimes de ódio, violência, coisas rápidas, criminosos agem sem a preocupação. Ali no último ponto, calcularam o momento certo, superaram a vítima ter ali a falta de controle da situação, pegaram o desprevenido, a que estava fechando o portão. A vítima que teve passagens pela polícia por crimes pequenos, acabou aí de seguindo familiares, na semana passada sendo chamada para comparecer na delegacia e prestar esclarecimento como testemunha em um caso de homicídio. Caso esse que segue em seguida de justiça, mas que no mesmo teria sido chamado, prestou depoimento e estava como testemunha rolado no processo. Ele acabou sendo executado e agora a polícia civil, por meio da terceira delegacia de polícia civil, o núcleo de investigações regionais da polícia civil, e também o SIG, com a frente do caso, então temos que dar a descobrir quem são os autores e a motivação desse caso, Israel. É, Alfredo, que situação, hein? Agora, parece que, como você mesmo disse, ele estava envolvido em um outro crime que aconteceu aqui em Três Lagos. Mas é claro que a gente não está afirmando mais indícios de que ele poderia também ter participado de um outro homicídio? É, Israel. Como ele está como testemunha, possivelmente ele sabia de algo. Ou ele possa ter emprestado uma moto, ou ele possa ter conversado com alguém que participou desse crime, e ali os policiais descoberam que ele teria recebido informações privilegiadas, e ele foi chamado para prestar esse depoimento. No caso, como testemunha desse homicídio, prestou um depoimento e foi liberado. Caso tivesse uma participação da inscrição, a polícia teria decretado a prisão preventiva dele, como foi decretada no principal suspeito, que já está preso temporariamente por 30 dias, até que a polícia conseguiu lucidar. Mas o que a gente soube aí é que ele estaria como testemunha nesse caso, prestou um depoimento, foi liberado, não teve aparelho sonor apreendido nem nada, mas após essa liberação, a família que não teria se descoberto sobre casos de ameaça, e na data de ontem, esses escorvidos foram até essa residência no Mário Travedo, e se ligaram com o Richard, com diversos tipos. Parabéns, é uma dor dupla, já que o irmão de Richard, o Marlon, acabou sendo morto em uma troca de tiros com a polícia após uma tentativa de jogar drogas para a mesa, por exemplo, em 30 agosto, alguns anos atrás. Então, foi um ador aí, um pouco mais, se tem essa paraessa, se é que não se consome dessa, a gente pode dizer que existe um ador de menor ou maior. Tá certo, Alfredo, você segura aí, Alfredo, rapidinho, porque eu tenho um recado especial para você, exatamente, vamos falar de títulos de capitalização, que todo mundo ama, o EBS Cap Filantropia Premiável. Neste, não tem sorteio, mas no próximo domingo, já em janeiro de 2024, vamos abrir aí os serviços com um super prêmio, 300 mil reais. Confira! Ao adquirir o EBS Cap, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate. Prepare-se para a primeira premiação do ano. O EBS Cap vai sortear 300 mil reais só no quarto sorteio. Ah! 300 mil de uma só vez. No primeiro sorteio, 10 mil no segundo, 10 mil no terceiro, 15 mil. No super giro, serão 50 ganhadores de mil reais cada. E no quarto sorteio, 300 mil reais de uma só vez. MS Cap, ajude e concorra! Lembrando que o sorteio é transmitido aqui, ao vivo, todo domingo, às 9 horas da manhã. MS Cap. Boa sorte, hein? Gente, voltando agora para o Pulseira de Prata. Um homem de 41 anos, morador aqui de Três Lagos, foi morto a facadas, na madrugada de quinta-feira, lá no município de Castilho. Olha que coisa, hein? Vou acionar novamente o Alfredo Neto, que tem detalhes dessa morte. Alfredo? É, Jair. E, principalmente, o Flávio Rodrigues, da paz, que tinha 41 anos, morador, que transatou o guarda para a Natura, estava em Castilho, visitando a mãe, aonde ela reside, em uma área rural, e aonde ele permanece por alguns dias. é dependente de bebidas alcoólicas, é alcoólatra e acaba permanecendo por uns andarigos, ali na Praça Central e também na rodoviária de Castilho. E, durante esse período, ele acabou sendo espancado e esfaqueado e morto. Durante a madrugada de ontem, o corpo foi encontrado por um vigilante que toma conta do almoxerifado da prefeitura e viu o corpo ali na frente de um caminhão. Chamou a polícia, o local foi isolado e foi feito o trabalho de investigação. O presidente da tarde, o autor desse crime foi preso em Traslagoas. Ele caminhou a pé de Castilho até Traslagoas, 30 quilômetros, aonde, ao chegar na rodoviária de Traslagoas, chamou a polícia militar, pediu para as pessoas ligarem para a polícia, se entregou e confessou o crime. Para os militares, o José, o José acabou ali confessando que teria matado a vítima por conta de um aparelho celular, que, segundo esse José Wagner, a vítima, o Flávio, teria furtado no dia 20 e ele, após uma briga, acabou sendo agredido pelo Flávio, procurou uma faca nas casas vizinhas com a desculpa que queria cortar um pedaço de carne. Algum vizinho deu esse pedaço, uma faca para ele e ele matou a vítima durante a madrugada. Mas, ontem, no IML de Andradina, os familiares foram informados de que o Flávio teria sido espancado por diversas pessoas, já que ele tinha vários hematomas e o José disse que só teria dado uma facada. Mas as investigações apontam que não, que duas pessoas teriam participado da morte do Flávio. Tanto o José Wagner, que foi preso aqui em Três da França, quanto também uma outra pessoa que estaria junto com a vítima e o autor durante a noite bebendo pinga lá na praça da cidade de Castilho, aonde houve o desentendimento e, posteriormente, eles foram para esse local mais isolado, aonde a vítima acabou morta, Israel. Certo, Alfredo. Muito obrigado pela sua participação, meu irmão. Desejo a você um feliz 2024. Sabemos que tenha sexta-feira tem o Sabadão, o Domingão, o pessoal aí que vai exagerar, né? Infelizmente, cuidado. Alfredo, nos vemos agora só em 2024, na segunda-feira. Feliz 2024, meu irmão. Obrigado, Pauline. Muito bem, a gente segue por aqui. Falamos do setor policial, uma pausa, e a gente continua com a nossa retrospectiva. Volto já. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, um mais oitocentos gramas, quarenta e sete, noventa e nove. Lenço umedecido, Mili, Love & Care, dezenove e noventa e nove. Ômega 3, vinte e cinco e noventa e nove. Talco Anjinho, nove e noventa e nove. Pomada Milagrosa, vinte e oito e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entregue em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Ofertas de fim de ano, Lojas G. Tem brinquedos com preços imperdíveis. Bola de futebol costurada ou de bôlei, só dezenove e noventa e nove cada. Boneca Sonho Azul, de noventa e nove e noventa e nove, por cinquenta e nove e noventa e nove. Cavalo Upa Upa Musical, só cinquenta e nove e noventa e nove. Parcele suas compras em até doze vezes, sem nada de juros, nos cartões. Ofertas de fim de ano, Lojas G. A Gigante do CELAR. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo direito de resgate. Prepare-se Para a primeira premiação do ano, o MSCAP vai sortear trezentos mil reais só no quarto sorteio. Ah! Trezentos mil de uma só vez. No primeiro sorteio, dez mil no segundo, dez mil no terceiro, quinze mil. No Supergiro, serão cinquenta ganhadores de mil reais cada. E no quarto sorteio, trezentos mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta dez por cento de desconto e frete grátis. Fique ligado, pois em breve, o maior Pet Center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, quinhentos e sessenta e seis, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box, seu supermercado animal. De volta com o TVC Agora Especial, relembrando os fatos deste 2023 que foi marcante. Acabei de perguntar o que você faria com o prêmio da Mega da Virada ou pode comentar também no nosso WhatsApp. Um momento marcante da sua vida. manda sua mensagem também no nosso Facebook. Já, já, nesse bloco, tá, diretor? Nesse bloco a gente já começa a dar uma zapeada aí tanto no WhatsApp quanto também lá no Facebook. Gente, vamos falar de economia. É, economia foi muito falado aqui no TVC Agora, no RCEM Notícias. Isso porque o preço dos alimentos que compõem a cesta básica durante 2023 ficaram mais caros. confira na reportagem. O anúncio é de oferta, mas, na realidade, o preço da cesta básica está cada vez mais cara para o trabalhador. Cada mês que passa, o preço só aumenta. De acordo com o levantamento do Diese, quando comparado o preço da cesta básica em janeiro de 2022 com janeiro de 2023, o reajuste é de 7,19%. Nesta semana, o Procon de Três Lagoas divulgou o resultado de uma pesquisa de preço de alguns itens da cesta básica. O feijão, por exemplo, apresentou uma variação de 100%. O economista Michel Constantino explica o porquê deste aumento na cesta básica. Os produtos da cesta básica há algum tempo vêm tendo aumento mensalmente. Então, a gente está tendo realmente, quando a gente vai para o mercado, a gente sente o aumento dos preços. Isso tem dois pontos importantes. As ofertas dos produtos que são sazonais. Alguns produtos você tem uma safra, duas safras e até três. Então, você tem preços e ofertas sazonais. Isso impacta no preço final. Em outro caso, você tem aí produtos realmente que têm uma maior demanda, como é o caso do feijão. O feijão realmente faz parte da cesta de consumo brasileiro. Nós demandamos, comemos bastante feijão e isso faz também com que ele seja um produto muito procurado. Sabendo disso, alguns comerciantes conseguem comprar em maior quantidade, outros em menores quantidades. Os com maiores quantidades acabam tendo aí uma barganha maior na hora da compra e conseguem fazer preços melhores. E por isso, você tem diferenças entre estabelecimentos nesses preços. Outro alimento que não pode faltar na mesa do trabalhador é o arroz e também apresentou aumento. O pacote de cinco quilos apresentou uma variação de 25,39%. O óleo de soja também apresentou uma variação de 30,43%. Quem vai ao supermercado já notou o preço alto dos alimentos. Está difícil. Está difícil porque é só promessa, mas não acontece, né? Tudo, tudo. Muito caro. O óleo continua beirando sete reais, o arroz beirando os vinte. É um absurdo. Está feia a coisa, hein? A coisa está ficando arrochada. Está caro as coisas. Tem que rebolar para tudo quanto é lado para comprar as coisas mais em conta. A carne está um absurdo. O arroz está tudo caro. Difícil, né? Complicado, né? É o básico, né? Você leva o básico para casa e deixa tudo que você recebeu. Está caro? Muito. Muito caro. Diante da realidade econômica atual, o Dies estima que o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 6.641,58 em janeiro ou 5,10 vezes o mínimo de R$ 1.302 para suprir todas as necessidades da família. Ao contrário disso, o salário mínimo teve um reajuste de 7,43%. Nessas horas, o trabalhador tem que voltar àquele bom e velho hábito de pesquisar. Compre uma coisinha aqui, compre outra coisinha no outro supermercado, tudo para economizar. Uma outra dica é também substituir os produtos. Sim, folheto, aplicativo, tudo o que você tiver, tudo. Eu sou dessas, é aplicativo, é folheto, é todos, eu reviro tudo. Tem vezes que aqui no supermercado ou nos outros cai o preço, mas é duas vezes, três vezes na semana. Que nem a carne hoje está em promoção, hoje aqui. Tá bom, tem que aproveitar. Ah, também, também, eu pesquiso bastante. Mesmo com a inflação brasileira desacelerada em janeiro, frente ao mês anterior, os preços dos alimentos continuaram pesando no bolso do consumidor no início de 2023. E de acordo com o economista, os alimentos terão mais reajustes. Agora, olhando a inflação como um todo, a gente tem realmente um cenário de aumento do preço dos produtos. A inflação dos produtos, principalmente da alimentação, a tendência, olhando ali o relatório Focus do Banco Central, é que tenha ainda mais aumentos. Pelo menos até o meio do ano você tem esses aumentos e é importante, o consumidor para cuidar do bolso tem que realmente olhar os produtos que são da época, principalmente frutas e verduras, esses produtos são mais baratos e produtos que não estão num momento de produção maior, de oferta maior, eles são mais caros. então você tem que deixar um pouco de lado e comprar os produtos da época que a gente chama. Então, a tendência é que acesso e consumo continue aumentando aos poucos, uma estabilização talvez aí no meio do ano tem muita incerteza por trás disso, principalmente da política econômica, mas o consumidor deve o quê? Fazer uma procura para os produtos mais baratos, produtos da época e também a estratégia, aquela estratégia de negociação. E é claro, a negociação vai daquele supermercado, daquele local que você vai e você tem maior farmabilidade e conhece os preços de outros locais onde você tem aí uma maior barganha. Então, isso é um ponto importante aí, mas a tendência é que os preços aumentem, então é hora de cuidar do bolso. Falamos também sobre os acidentes de trânsito, principalmente na BR-262, o trecho de Três Lagoas a Campo Grande. Acidentes esses que vitimaram várias pessoas. Confira na reportagem. Mais um acidente com mortes aqui na BR-262 aqui no nosso estado. Cinco pessoas que perderam a vida nessa BR-262. Mais um acidente na BR-262. Acidente gravíssimo entre um carro e uma carreta nas imagens que a gente está vendo na BR-262. Os inúmeros acidentes ocorridos na BR-262 no trecho entre Três Lagoas a Campo Grande lhe rendeu um triste apelido Rodovia da Morte. E tudo isso se explica nesses casos. 6 de julho de 2023. Reinan Vieira Verdugo de 48 anos, conhecido como Paraná morreu carbonizado em um acidente registrado no quilômetro 174 da BR-262. Luiz Antônio Calil de 76 anos foi a segunda vítima fatal do mesmo acidente no quilômetro 174 da BR-262. O acidente aconteceu nas proximidades do posto Mutum entre Ribas do Rio Pardo e Água Clara e envolveu três caminhões e dois carros. 18 de setembro de 2023 uma mulher morreu em grado acidente envolvendo um veículo de passeio e uma carreta tritrem na BR-262 próximo ao distrito de Arapuá. 4 de dezembro de 2023. Josemar da Silva Lopes de 37 anos morreu quando o veículo que ele conduzia bateu de frente a uma caminhonete na BR-262 no município de Água Clara. 8 de dezembro de 2023. As imagens de um circuito de câmeras flagram o momento exato em que uma carreta atropela um idoso que estava numa motocicleta na BR-262 no perímetro urbano de Três Lagoas. O motorista da carreta seguia pela rua Alexandre Abrão e fazia uma conversão para a BR-262. A vítima foi identificada como Hélio Augusto Claudino de 63 anos. 14 de dezembro de 2023. Tatiane Martins Lima de 28 anos técnica de segurança do trabalho morreu em um acidente na BR-262 na cidade de Ribas do Rio Pardo. O carro onde a jovem estava fez uma conversão na rodovia e colidiu de frente com uma carreta tritrem. A mulher morreu na hora. O motorista segue internado e o estado dele é grave. Vítimas que perderam as suas vidas em uma rota que não recebeu nenhuma melhoria no decorrer dos anos. E com mais veículos transitando pela BR é bem provável que mais pessoas percam suas vidas na rodovia da morte. A BR-262 foi inaugurada no ano de 1969. Ela corta o Brasil de leste até o oeste. Em muitos trechos é assim. Passa em áreas urbanizadas e desde sua inauguração é uma autopista mais perigosa do Brasil. A BR-262 é a principal rota de escoamento da produção de Mato Grosso do Sul e com o crescimento das florestas na região leste do estado mais carretas bi e tri-trem circularão pela rodovia. Os próprios motoristas admitem que a BR-262 é perigosa. Muitas vidas ali ceifam, né? Diariamente, mês a mês ali e parece que o governo não está muito preocupado com isso não, né? O trecho mais perigoso da BR é justamente de Três Lagoas a Campo Grande. São 330 quilômetros de tráfego intenso de caminhões, ônibus, carros de passeio e as carretas bi e tri-trem que levam toneladas de eucalipto para suas indústrias. Na semana passada, em visita a Três Lagoas, o governador Eduardo Hidl explicou que já pediu para o governo federal que repassasse a responsabilidade da BR-262 para o governo de Mato Grosso do Sul, como explica o governador. Cobrei do presidente conversando com ele do governo federal, tenho falado com o ministro Renan sobre a BR-262 e a BR-267. A gente está numa negociação deles delegarem ao Estado esses dois trechos e nós podemos concessionar. Então, é uma discussão que está em andamento, bem evoluída. Nesse primeiro semestre de 2024, a gente tem uma definição final disso. Nós queremos assumir e para que tenha investimento nessas rodovias. A BR-262 tem sua extensão em Mato Grosso do Sul de 683 quilômetros. Começa na ponte do Rio Paraná de Visa com o Estado de São Paulo e termina na fronteira com a Bolívia em Corumbá. Enquanto a concessão da BR-262 não sai do papel, mais pessoas colocam suas vidas em risco, como pontua o motorista de tritrem Claudinei Costa Assunção. É perigoso, bem perigoso, acostamento bastante, andaram colocados com um acostamento lá, mas bem estreito e já vários acidentes, constantemente, nós trabalhamos na madeira, principalmente, uma rodovia muito perigosa. E neste período de férias, o fluxo de veículos deve aumentar e por isso os motoristas precisam estar atentos e evitar a imprudência, um dos principais fatores para que acidentes ocorram, como explica o motorista César Souza Lisboa. A gente liga todos esses fatos ao índice de velocidade e cansaço, a imprudência também vem ao caso, porque a velocidade está ligada em tudo isso aí, a velocidade e o cansaço físico do motorista. Bom, nós continuamos aqui então com a nossa retrospectiva do TVC Agora, retrospectiva 2023, nós vamos falar de saúde, o aumento do número de casos de febre maculosa no estado de São Paulo causou alerta aos moradores aqui de Três Lagoas, por ser região de divisa, mas o setor da entomologia e também o centro de controle de zoonose da cidade reforça que a febre maculosa está erradicada na região há 14 anos. Nós conversamos com a equipe da saúde, então confira na reportagem da Renata Pardo. A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria e transmitida pela picada de carrapato infectado, principalmente pelo conhecido carrapato estrela. A doença não é transmitida de pessoa para pessoa, somente pela picada do carrapato. E nas últimas semanas, a doença foi registrada no estado de São Paulo ocasionando mortes. Por fazer divisa com o Mato Grosso do Sul, os moradores em Três Lagoas ficaram em alerta. Isso porque o carrapato pode ser encontrado em capivaras. E esses animais estão no principal cartão postal da cidade, como a Lagoa Maior. A coordenadora do setor de entomologia, Jorge Andrade, explica que as secretarias municipais de saúde e meio ambiente realizam, uma vez por ano, o monitoramento das áreas verdes da Lagoa Maior, onde habitam, em média, 60 capivaras. É passada em toda a extensão verde de um pano de PVA para ver se tem a presença do carrapato estrela ou não, que no nosso caso é um amblioma cagenense. Durante todo esse período que nós estamos realizando o monitoramento, que já vai para mais ou menos de 10 a 14 anos, nós nunca tivemos captura de carrapato nas áreas verdes da Lagoa. Em todos esses anos, o monitoramento não encontrou na Lagoa Maior o carrapato que transmite a febre maculosa. Por isso, o Centro de Zoonose reforça que a população não deve ter medo de vir à lagoa por conta do medo dessa doença. Mas, caso encontre algum carrapato, deve procurar a Secretaria de Meio Ambiente ou a Secretaria de Saúde. O trabalho é feito em parceria com o Centro de Controle de Zoonose e funciona como prevenção, já que nenhum caso foi registrado em Três Lagoas. Mesmo sem ocorrências da doença e do carrapato, o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Everton Otoni, dá algumas dicas para evitar a picada do animal. A gente faz uma força-tarefa em conjunto. A gente se prepara com as roupas adequadas e é uma forma de prevenção. É a melhor situação a ser feita nesse momento para todos que frequentam áreas rurais, que andam a cavalo, que estão no mato, quanto na Lagoa Maior. o correto é estar usando as botas com calça, que tem elástico ali para apertar, para não ter vazão ou passar fita para que não suba pela bota e entre debaixo da calça e vá para o corpo da pessoa. Na Lagoa Maior, levar, se for fazer o piquenique, levar lençóis brancos e estar bem atento, porque vai ser mais fácil a identificação desse carrapato e não necessariamente, se tiver até o carrapato, que nunca foi encontrado até o momento, nos últimos tempos, se tiver também, tem que estar com a bactéria para ter transmissão da doença. Se ele não estiver infectado com a bactéria da família Rickettsa, não vai ter uma febre maculosa, não vai ter esse risco. Aqui a gente tem um histórico satisfatório positivo, sempre nos arrastões zero, o número de carrapato encontrado e isso vai ser feito novamente agora nesse ano de 2023. Os sintomas da febre maculosa são parecidos com outras doenças, como a dengue e a chikungunya. As pessoas podem apresentar dores abdominais, musculares e nas articulações, náuseas, vômitos, manchas na pele, erupções e irritabilidade nos olhos. Percebendo esses sintomas, lembra muito outras doenças, então tem que estar atento, principalmente as pessoas que foram em áreas que têm matas, que têm a presença de cavalo, anta, até mesmo as capivaras, precisa ter um olhar após o retorno da viagem para se apresentar algum desses sintomas e estar procurando atendimento médico. Não registrou, graças a Deus, que continua assim por 2024. 25 e 27. Mara e verdão. Vamos. Vamos. Para o Facebook? Exato. Saber quem está por lá conosco, comentando, interagindo. E o primeiro? Grande, Ivanilso. Primeiro da lista, Ivanilso da Silva. Um abraço para você, meu amigo. Ótimo dia para você também. E feliz ano novo, viu? É. Vai, faz os emojis dele. Todos os emojis dele. Aqui, opa, calma. Volta. A Cintia Leme. Mari, ficou linda de amarelo. Obrigada, Cintia. Isso aqui, ó, para ajudar e trazer din-din para a gente em 2024. Como eu sempre digo, né, Cintia? Como é bom ver o rico viver. Ai, lá vem. A Edna Oliveira. Bom dia, Mari e Israel. Bom dia, Edna. Beijo para você. Obrigada pelo carinho e pela audiência. E ela colocou aqui, rumo a 2024. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus na casa de vocês todos. Amém. Bom dia. A Gelva Barbosa. Bom dia, Mari Israel. Hoje estou de folga e ligada no programa. Adoro vocês. Desde já, feliz 2024 a todos vocês. Obrigado. Sou Gelva aqui do Jardim Maristela. Gelva. Obrigada, Gelva. Beijo para você, viu? Beijo especial para o pessoal do Jardim Maristela também. Isso mesmo. Acompanhando conosco aqui o TVC agora. Nossa audiência aqui em peso. Elisângela Cândido, bom dia, boas festas a todos aí e bebam com moderação. Gratidão. Olha aí. Isso mesmo, Elisângela. Muito bem. Vamos festar, mas com moderação. Muito bem. E ela está o quê? De férias. Eita, coisa boa. Beijo para você, viu? Cleide Silva, bom dia, Marisrael. Feliz Ano Novo a todos aí. Obrigada, Cleide. Obrigada também pelo seu carinho todos os dias. E o Alexandre Garcia lá do Jardim Paranapungá também nos acompanhando. Neuza Brambila, bom dia, Marisrael. Boas festas. em 2024. Cheio de paz, alegria, saúde, prosperidade em abundância. Muito trabalho, bolso cheio de dinheiro. Olha aí. Amor, carinho, feliz Ano Novo, fé, gratidão. Beijo. Obrigado. Para você, Neuza, obrigada, viu? Por todo carinho. Tem mais mensagens? Todos os dias. A Neuza, o Jorge e Paulo, boa tarde, Israel. Boa tarde, meu irmão. Obrigado pela audiência. Um abraço. O Floresvaldo Quirino também conosco aqui nos acompanhando. Bom dia e boa tarde, você viu? Bom dia e já deu boa tarde também. E a Edilene Veríssimo Silva já desejando uma ótima tarde. Marisrael. Para vocês, beijo, obrigada pelo carinho. Depois a gente vai no Facebook do JP News e também do WhatsApp. Isso mesmo. Não sai daí não. Continua aqui conosco com o PPC Agora. Voltamos já já. PPC Agora. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto e frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior Pet Center do MS estará pertinho de vocês. Na Rua Doutor Munir Tomé, 566, esquina com a Rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box, seu supermercado animal. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora, num novo endereço, Avenida Clodal do Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida e não se esqueça que final de ano está aí. Vem aqui e cumprir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. O Sesc tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. porque nós somos bilingües e certificados por Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. Sesc. O futuro já está pronto para mim. está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender três lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro e na Rosário Congro dois mil quinhentos e quarenta e três no Jardim Primaveril. Telefone trinta e cinco vinte e dois zero quatro nove oito Mundo das Tintas com nome forte em tintas. Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate. Prepare-se para a primeira premiação do ano. O MSCAP vai sortear trezentos mil reais só no quarto sorteio. Ah! Trezentos mil de uma só vez. No primeiro sorteio dez mil no segundo, dez mil no terceiro, quinze mil. No Supergiro serão cinquenta ganhadores de mil reais cada e no quarto sorteio trezentos mil reais de uma só vez. MSCAP ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho fases, um mais oitocentos gramas quarenta e sete e noventa e nove. Lenço umedecido Mini Love & Care dezenove e noventa e nove. Ômega três, vinte e cinco e noventa e nove. Talcão anjinho, nove e noventa e nove. Tomada milagrosa, vinte e oito e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. TVC Agora Peraí. Muito bem, de volta com o TVC Agora, o último de dois mil e vinte e três. A gente está relembrando aí os fatos deste ano tão importante, né? Um ano que foi repleto de novidades, desafios, enfim, teve as perrengues que faz parte da vida. Mas a gente segue aqui firme e forte levando para você a informação. E é claro, que o TVC agora faz questão de estar aí perto de você nos seus bairros, nos bairros de Três Lagoas. Foi terreno sujo, terreno baldio, terreno com inseto, com animal pessoal. Que coisa, hein? Ei, meu Deus do céu! Ó, dessa vez, a reportagem que nós iremos exibir agora é do pessoal lá da Vila Piloto. Confira. moradores da rua 38 no bairro Vila Piloto não aguentam mais conviver com o matagal dos terrenos baldios. Restos de construção, galhos de árvore, lixo doméstico e animais mortos compõem a paisagem e trazem mau cheiro e transtornos. A falta de limpeza nesses terrenos pode gerar problemas diversos em virtude do acúmulo de lixo e entulho e do crescimento do mato. Esses fatores facilitam a proliferação de roedores, insetos e animais peçonhentos. A moradora Ana Letícia de Oliveira pede providências. E eu queria, assim, pedir para as autoridades, quem puder fazer alguma coisa, que a situação da rua de trás, a rua 39, está bem complicada. É uma rua, de fato, até porque a ligação da minha casa é feita, a ligação de água é feita ali. E, assim, aquele matagal, mato para cima dos muros. Aí, acaba querendo ou não a população ver que a prefeitura não cuida e tudo mais. Um ou outro acaba jogando no lixo. Tem muita incidência de usuário de droga que fica ali no fundo, né? Usando droga ou entorpecentes, coisa do tipo. Tem uma certa movimentação de moradores ali, né? Também. E também, questão de incidência de escorpião. Na minha residência mesmo, faz um ano que eu estou morando ali e no primeiro mês de mudança já matei seis dentro da minha residência. Então, assim, está bem complicado situação de mato alto, de animais peçonhentos. No ano passado, aquela coisa toda de política, cheguei a falar com o Silverado pessoalmente, né? O nosso vereador, expliquei para ele a situação. Ele alegou que tem, assim, uma questão de um projeto para uma praça, mas é aquela coisa. Tem um projeto, nunca dá em nada. Apesar da maioria dos focos de dengue estar dentro das residências de acordo com levantamentos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde, mas ambientes como este daqui, de terrenos baldios em que, infelizmente, moradores acabam jogando tudo quanto é tipo de lixo, como este balde, pode servir de criadouro para o mosquito transmissor da dengue e outras doenças. A área, segundo a moradora, pertence à prefeitura. A área é da prefeitura, ali é uma rua, de fato, é a rua 39 na Vila Piloto 3. Tanto é uma rua que eu tenho, eu consegui a ligação de água na Sanessu ali por aquela rua. E aí tem mesa, assim, a minha região ali eu ainda limpo, né, atrás do meu muro, porém o mato toma conta da rua. Entendeu? Aquela área ali do famoso buracão. Vou falar que aí todo mundo vai saber onde que é, né? A região ali do buracão está tomando conta, está sem condições. Aí tem a questão dos bichos, né, de escorpião e tudo mais, usuários de droga. Até esse mês, eu e meu marido, a gente fez um vídeo, a gente publicou, a gente compartilhou nas redes sociais, mas assim, as autoridades parece que está fazendo de conta que não está nem vendo, né, como eu falei na época da eleição. Eu falei diretamente com o Silveirado, expus a situação para ele, pedi que pelo menos que fizesse uma limpeza ali na área, né, fizesse algo e talvez a autoridade fazia alguma coisa, um projeto mesmo para não acontecer, para não ficar naquela situação. e eu peço se puder tomar alguma providência em relação a isso, porque a gente vê muito a prefeitura cobrar da população para manter o próprio terreno limpo, multa, eles multam, eles notificam, eles tomam as medidas, porém, quando é a área da prefeitura, eles estão deixando, que está bem crítica a situação ali. Olha, gente, chegou a hora de relembrar essa matéria aqui mais que especial. Eles são responsáveis, né, por levar alegria em um local inusitado, no hospital, isso mesmo. Eles são, né, os doutores mais palhaços que têm a missão de entreter com atividades recreativas em ambientes hospitalares, proporcionando o quê? Bem-estar físico, né, psicológico e social ao paciente internado. Confira na reportagem de Israel Espinglor. Logo na chegada ao hospital, os voluntários se preparam para mais uma sessão de alegria e amor. Nossa equipe de reportagem acompanhou uma tarde os doutores mais palhaços na ala pediátrica do Hospital Auxiliadora. Os palhaços aqui são o Dr. Shakespeare e Kisara. Ele é porteiro e ela aposentada e pelo menos duas vezes na semana se transformam nos doutores mais palhaços com o compromisso de levar sorriso e alegria. Pronto! Eles começam as visitas aos pacientes logo no início muita palhaçada e música. Mágica! Os doutores mais palhaços têm a missão de trazer o sorriso e alegria em situações costumeiramente caracterizadas por dor, tristeza e isolamento. O primeiro paciente é o Arthur de sete anos. Ele está em tratamento de uma pneumonia e logo se encanta pelas graças promovidas pelos palhaços. Sim! É muito legal! Eles trazem alegria para todas as crianças e para todo mundo. O grupo doutores mais palhaços foi formado em 2017. Atualmente o grupo conta com 16 voluntários que visitam os hospitais aqui em Três Lagos levando alegria na ala pediátrica. O palhaço sempre despertou encantamento. Quem já viu um bom grupo de palhaços nos hospitais tende a vê-los com muita simpatia afinal podem arrancar um sorriso das crianças que estão em tratamento como explica a doutora Kisara. Os doutores mais palhaços na realidade é um projeto que ele mistura o arquétipo do médico e do palhaço e vem trazer buscar no paciente a alegria o seu lado são porque a criança quando ela está no hospital ela está aqui presa a um leito não está alegre não está da maneira natural dela e a gente vem buscar exatamente isso essa criança que tem lá dentro que gosta de brincar que gosta de sorrir que gosta de pular e a gente busca isso e quando encontra é uma conexão muito boa que a gente consegue brincar bastante. E essa brincadeira tem dado resultado no tratamento dessas crianças elas ficam mais acolhidas e tiram o ambiente hospitalar para o ambiente mais descontraído como explica a enfermeira pediátrica Nívia Martins. Deixa assim eles mais acolhidos mais contente aqui no setor tira esse ambiente mais hospitalar e traz de volta essa alegria esse ambiente mais acolhedor para eles aqui na unidade. Isso ajuda na recuperação até no tratamento? Sim, muito quando eles passam aqui eles veem a gente eles já ficam até mais suave mais contente do que quando a coisa é mais monótomo então quando eles vêm traz mais alegria para todos quanto até para a gente profissional também que traz uma coisa mais alegre aqui para o ambiente E para quem recebe a visita dos doutores mais palhaço agradece os momentos de alegria afinal o sorriso é o melhor remédio a Nilma a avó do Arthur adorou a visita dos palhaços hoje já está mais animadinho ele gostou até ele falou que leva ele no circo depois que ele sai daqui ele quer ir para o circo então é muito bom E essas visitas fazem bem não só para os pacientes mas para os próprios artistas com certeza porque na realidade muitas pessoas falam vocês vêm trazer alegria na realidade não o palhaço vem buscar vem buscar a criança vem buscar a alegria vem buscar o brincar e não só com a criança e não só com quem está no leito mas o familiar a comunidade do hospital então quando a gente encontra esse sorriso essa conexão a gente sai daqui muito mais feliz com aquela sensação mesmo de alegria É Chica É Encore Seu corpo é todo mole Parabéns essa dupla que realiza um trabalho fantástico Ó já estamos próximo da virada do ano para 2024 muitas pessoas ainda não sabem quais serão as metas e os sonhos a serem alcançados no próximo ano mas quanto mais cedo foram definidas essas prioridades mais vantagens podem ser obtidas Confira na reportagem A Jaine já aproveitou os últimos dias de fim de ano para colocar como prioridade quais são os sonhos que ela quer realizar no ano de 2024 São muitos em primeiro lugar é pedir muita saúde para Deus paz, amor para a gente começar um ano segurando a mão do Senhor e levar minha mãe para a praia que é um sonho que eu tenho de a gente poder desfrutar desde pequeno junto com ela na praia esse ano eu iria mas aí acabou que não deu certo eu ia com uma amiga não deu certo e eu estou planejando para 2024 O Lucas se mudou de Itapura no interior de São Paulo para Três Lagoas há duas semanas ele veio para a cidade em busca de novas oportunidades de emprego algo que ele estabeleceu como meta para o ano que vem Então, 2024 já está chegando e planejo para chegar em 2024 bem sucedido arrumar emprego seguir a minha vida e futuramente a lama vai cair na vida para 2024 Aqui em Três Lagoas eu estou pesquisando mais sobre agronegrócio sabe mas no momento qualquer coisa eu faço sabe A virada de ano pode trazer impactos na saúde mental do ser humano O encerramento de um ciclo e o início de outro podem criar expectativas de mudanças para algo positivo Mas é importante cada um fazer um exercício de consciência consigo mesmo para definir quais serão as conquistas para o próximo ano Definir as metas e os sonhos com antecedência para o próximo ano pode trazer vários benefícios à saúde mental como estar bem consigo mesmo e reduzir o nível de ansiedade sobre as novidades que o ano de 2024 pode trazer Para a neuropsicóloga Cláudia Moreira o mais importante na hora de definir as metas para o próximo ano é observar os aprendizados que 2023 proporcionou e definir quais serão os próximos passos a serem melhorados neste novo ciclo que se inicia E uma das situações que é mais importante começou a gente olhar para o 2023 e pensar o que que 2023 me trouxe de aprendizado o que que eu aprendi com as experiências de 2023 aqueles planejamentos aquelas metas que eu tracei para mim que eu não alcancei eu não alcancei por quê e estudar com mais profundidade as suas próprias ações e olhar para as experiências com o objetivo de aprendizado mesmo porque não basta a gente viver as experiências nós temos que aprender com elas se nós estivermos só vivendo e as experiências vêm para nós e a gente só reclama só murmura acusa as pessoas o governo ou qualquer outra pessoa daquilo que é você que tem que fazer que é olhar para a experiência e aprofundar o seu olhar nela buscando esse aprendizado você só passou por ela você não aprendeu e você vai repeti-la porque as experiências vêm com o objetivo de aprendizado a neuropsicóloga aponta que o ser humano é influenciado pelo ambiente onde vive e o mesmo ocorre de forma reversa por isso algo a ser estabelecido antes de entrar de vez em 2024 é quais relações devem ser mantidas quais espaços serão frequentados e avaliar quais ideias ações e resultados foram obtidos positivamente e negativamente um exercício que pode ser feito neste sentido é chamado de lista dos cinco ela já deve começar a listar os cinco lugares que ela frequenta as cinco pessoas com quem ela mais convive as cinco ideias que ela mais mantém viva na mente dela e na fala dela aí ela vai observar as cinco ações que ela mais faz e os cinco resultados que ela teve que ela mais obteve ao longo desse ano e pra quê? pra fazer uma análise dessas ações porque tudo começa com os ambientes que está relacionado com pessoas que está relacionado com as ideias que vai determinar as nossas ações e definir os nossos resultados a neuropsicologia avalia que o pensamento é o início de tudo pois é ele quem gera sentimentos falas ações e comportamentos que se transformam em hábitos e moldam o caráter do ser humano neste sentido Cláudia define que a palavra-chave para 2024 é autoconsciência mais autoconsciência mais foco em si porque não se trata do outro se trata de si mesmo não é o outro que nos atrapalha somos nós mesmo que não estamos nos percebendo e fazendo o que devemos fazer para parar aquela situação que está nos atrapalhando para pôr limite aonde precisa ser colocado lutar pelo que precisa ser lutado nos defendermos diante da situação diante de uma ofensa ou seja diante de qualquer situação colocar limite e lutar por aquilo que a gente defende pelo que a gente deseja muito bem vamos para um rápido intervalo tomar água e volto já com mais informação TVC Agora especial 2023 TVC Agora ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate prepare-se para a primeira premiação do ano o MSCAP vai sortear 300 mil reais só no quarto sorteio 300 mil de uma só vez no primeiro sorteio 10 mil no segundo 10 mil no terceiro 15 mil no super giro serão 50 ganhadores de mil reais cada e no quarto sorteio 300 mil reais de uma só vez MSCAP ajude e concorra a Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar garanta 10% de desconto e frete grátis fique ligado pois em breve o maior Pet Center do MS estará pertinho de vocês na rua Doutor Munir Tomé 566 esquina com a rua Antônio Trajano Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box seu supermercado animal O SESC tem a educação que te conduz para o futuro e sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada Porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridge Porque nossa estrutura é completa E tudo isso contando com material didático já incluso na nossa mensalidade SESC O futuro já está pronto para mim Passos Calçados em Três Lagoas Aqui tem tudo tudo só falta você Variedade Preço bom e prazo meu amigo É o melhor prazo da cidade É o melhor prazo do Brasil para você presentear nesse final de ano É ou não é Lucas? É isso mesmo galera Aqui na Passos você encontra presente para toda a família Vem presentear o papai Vem presentear a mamãe Tem produto para todo mundo Vem para Passos João Carrato 160 Passos Calçados Passos a Passos com você Tá na hora do sexta É o bicho Ofrecimento Dog in Box O seu supermercado animal com frete grátis para Três Lagoas O Réveillon está chegando e nessa época do ano é muito comum ter fogos de artifício E quem tem animalzinho sabe que eles sofrem com barulho Por isso nós viemos aqui na Dog in Box para ver dicas de como manter o seu pet em segurança Chegando o Natal Chegando o Ano Novo que é onde a gente observa maior quantidade de bojões fogos de artifício Então isso é uma dica muito importante para a gente cuidar direitinho do nosso pet e assim evitar aqueles transtornos deles que eles ficam desanimadinhos ficam dentro de casa se escondem embaixo do sofá entram embaixo da cama a gente vai fazer um tratamento dessa situação para diminuir a quantidade desses ruídos e diminuir o transtorno que eles ficam Nós temos alguns produtos da linha veterinária tanto os homeopáticos como os alopáticos que servem para fazer acondicionamento psíquico do cão para dar uma calmada nessa situação de escutar os fogos e os rojões nos finais de ano ou no Natal Muito interessante é procurar o veterinário pedir uma orientação para o veterinário tem que ser preparado para o animal entrar no circuito de calma para ele ficar mais calmo Acondicioná-lo em um local separado da casa tranquilo fechado as portas com mais calma e sem muito movimento da gente também dos tutores dos amigos dentro de casa evitar essa situação é muito comum deles se esconderem embaixo de cama atrás de guarda-roupa embaixo de guarda-roupa atrás de sofá tem animais que eles sobem em alguns locais eles se machucam eles pulam eles querem sair do local onde está tendo aquela barulho ou até mesmo aquela situação de se esconder ele vai se refugiar então nessa situação uma pessoa só da casa pega acondiciona acalma e tenta levar para o lugar mais tranquilo possível da casa tem animais que sentem medo do barulho dos fogos e outros animais que estão na mesma casa que nem parece que está escutando os fogos é muito forte o barulho para os tímpanos e a condição auditiva deles tem animais que estranham e tem animais que não estranham então agora você já sabe como acalmar o seu animalzinho diante do barulho dos fogos mas lembrando sempre que se necessário procurar um veterinário Dog Inbox Pet Center compre pelo site e ganhe 10% de desconto frete grátis para 3 Lagoas Atenção Mulher se você procura um local que você entra linda e sai maravilhosa Morena Mulher é o lugar certo aqui você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamentos design de sobrancelha manicure pedicure e muito mais Morena Mulher fica aqui no shopping Três Lagoas e você pode agendar o seu horário através do WhatsApp 30473700 ou também pelo aplicativo Morena Mulher você já conhece o Frutas Lagoas fica na circular do cartão postal de Três Lagoas a Lagoa Maior aberto todos os dias das 4 e meia da tarde às 11 e meia da noite com variados sabores de pastéis bem recheados e fritos na hora o Frutas Lagoas tem ainda lanches hot dogs churrasco na baguete tapiocas wraps e até omelete acesse o site frutaslagoa.com e siga nas redes sociais arroba frutaslagoa e o melhor atende também pelo delivery peça no conforto da sua casa ou também para aquele lanche na empresa Olá pessoal hoje o TVC Shopping está aqui no Gin Gin culinária asiática aqui no shopping de Três Lagoas vamos conferir o que você encontra de mais delicioso por aqui bora no Gin Gin você encontra uma variedade de comidas asiáticas tem sushis temak sashimis e pratos quentes como yakisoba soba e muito mais e além do self-service você pode pedir os deliciosos poucos com opções de salmão shimeji tem também camarão ceviches e até vegetarianos o Gin Gin culinária asiática fica aqui no shopping Três Lagoas e atende também delivery pelo aplicativo a pedidos e iFood venha saborear o melhor da culinária asiática aqui no Gin Gin Ei mulher se a sua desculpa para malhar é não ter look olha o TVC Shopping de hoje está aqui na Marcia Carli e nós vamos mostrar todas as peças para você malhar com conforto e segurança bora? aqui na Marcia Carli você encontra o que há de melhor em qualidade resistência tecidos de última geração para suas atividades e ainda o melhor custo e benefício e se você não pode vir até a loja nós estamos também no Instagram é isso mesmo com certeza Marcia Carli estilo em movimento Marcia Carli estilo em movimento estamos de volta para agradecer por mais um ano aqui conosco muito bem senhoras e senhores obrigado de coração pela companhia neste horário obrigado você que sempre participou sempre estava ali nos ouvindo no rádio nos acompanhando na TV ou até mesmo na rede social eu desejo do fundo do meu coração que 2024 seja incrível incrível sabedoria sucesso saúde que tenha perrengue também que as perrengues nos ensinam muita coisa e claro saúde feliz 2024 beijo para vocês obrigada pelo carinho de sempre pela audiência e que 2024 seja o melhor ano o melhor ano da sua vida beijo até o ano que vem tchau apoio loja G a gigante do seu lar MSCAP acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD mundo das tintas o nome forte em tintas setfarma sinônimo de economia e qualidade SESC educação que conduz para o futuro claro no shopping três lagoas BBC agora